Presta atenção nessa imagem, a produção pediu pra falar. Que imagem, produção? Hã? Gente do céu. Isso é uma flecha, produção? Gente do céu. Um homem de 39 anos, ele ficou com uma flecha cravada nas costas após um desentendimento entre vizinhos. Ah! O caso foi registrado no bairro Monte Cristo, em Bom Jesus do Galho. Deus é mais. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia pra conversar comigo sobre isso aqui. É, Alessandra, boa tarde pra você, minha filha. Que que é isso, minha gente? Até flecha? Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que tá ligado aqui com a gente no BG. Nico, uma situação completamente inusitada. Esse homem, essa vítima, que tem 39 anos, como você disse, contou pra polícia que estava na garagem da casa dele, fazendo manutenção numa motocicleta, quando sentiu as flechadas que atingiram o abdômen e também as costas desse homem. Inclusive, uma delas ficou cravada no lado esquerdo das costas dele, conforme a gente vê aí na imagem. Esse homem foi socorrido ao Hospital Municipal de Bom Jesus do Galho e depois transferido para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Mas antes de ser levado ao hospital, de acordo com o boletim de ocorrências, esse homem teria atirado, teria pego uma arma de fogo e atirado duas vezes contra esse suspeito, né? Que seria o vizinho dele, um homem de 43 anos. Testemunhas contaram pra polícia que esse homem atirou nesse suspeito na tentativa apenas de se defender. A polícia encontrou dois projéteis de armas de fogo espalhados ali próximos a um portão de aço, bem próximo onde aconteceu a ocorrência. E esse portão, ele estava com perfurações. O autor continua sendo procurado e ainda não se sabe o porquê dessa situação e o porquê que esse homem teria atirado essas flechas aí no vizinho. Nico, é com você. Ah, é comigo, mas sem flecha. Sem flecha. É comigo, é pra comentar aqui, é que eu tô aqui estarecido. Bom Jesus do Galho. Você de casa que tá acompanhando o Balan Geral, Bom Jesus do Galho, todo mundo conhece, todo mundo, gente. Meu Deus do céu. Isso não, você que ligou a televisão agora, nós não estamos falando de filme, não. Isso é a vida real. É o nosso fim de semana que tem de tudo, menino. Uma briga. Tira aí, Panterinha, a frase, meu filho. O que é isso na mão dele? É o que? É um escopeta, equipe? Deus, é mais. De um lado é um escopeta, do outro... Como é o nome? Esqueci o nome da arma lá que atira flecha? Não. Arco e flecha é uma coisa. Hã? Besta? Quem é besta? Hã? O nome da arma é besta? Ah, aquele trem que atira flecha, chama besta? Ah, podia... É, não tinha um nome melhor mesmo, não. Esse é um nome propício. Olha lá, um tá de um lado. Já pensou, diretor? O senhor passando o fim de semana lá? O senhor na calçada comendo churrasco? De um lado, um vizinho gritando com a escopeta na mão. Do outro lado, o negócio atirando flecha? Olha lá, ele nem me responde, ó. É. Eu não sei o que falar, não, gente. Alessandro devolveu pra mim, mas eu não sei o que falar, não. É pra falar o quê aqui? O que é que eu vou falar diante desse quadro de violência? Falar o quê? Sei lá que discussão é essa. Um está de posse de uma escopeta, que é uma arma de calibre pesado, e o outro está de posse de uma arma que atira flecha. Meu Deus.